Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Fer Batista, o Seltio Autêntico, o Zelune, o Alan e o Spock, e mais um vídeo E galera, dessa vez o tema do mapa é Garfield galera, aquele gato preguiçoso que adora lasanha, dessa vez virou o tema de esconde-esconde galera O mapa foi feito pelo iKickTV, lembrando que você pode fazer o seu mapa de esconde-esconde e enviar pra gente pelo e-mail E pra quem não sabe, esconde-esconde funciona da seguinte maneira galera, existem dois times, um time que procura e outro time que se esconde Lembrando que a galera que procura tem 10 minutos pra encontrar todas as pessoas escondidas pelo mapa Enfim galera, se vocês gostam do esconde-esconde, bora um like, vão bater o recorde de likes nesse esconde-esconde que ficou bem legal E bora pro vídeo Então, Selbut, você vai começar aí vendo quem vai procurar se esconder, ok, beleza, vai se esconder, Batista vai se esconder também Próximo, próximo Caraca, eu ia procurar, mas foi o Spock, caramba, boa o Spock Vai ser fácil, vai ser fácil demais Vai ser fácil demais, então o Spock não Os caras me jogaram na teia, gente Não, não é você não, é o Spock Então o Spock, volta o botão vermelho, aperta o botãozinho ali E quando estiver pronto, você já pula pra lá e a gente pula pra cá Então vai lá Pulei Vamos lá, miô, miô Vambora, beleza Me jogou louco Me jogaram fortemente O autentic não botou a roupa aí, boa o autentic Ó, então galera, lembrando que a gente tá aqui no mapa do quarto do, não, quarto não A sala do Garfield Mano, eu tenho que conversar com vocês Peraí, essa sala aqui não é do Garfield, não é do dono, né Porque eu nunca vi Bala no Garfield O que gato onde casa? Bala no Garfield Galera, eu não sei se vocês conhecem, mas quem assistiu já assistiu o desenho chamado Gato Félix, mano Ah, ele tinha uma bolsa muito bacana, você já viu Sabe o que eu assisti? Sabe o que eu assisti muito bom? Fala Faz o jogo Nossa Nossa, ô Mike, você não era assim O Alan é meu inimigo Não, o Alan não O autentic é meu inimigo A gente despediu no último episódio É verdade Mas se você encontrar, você vai tomar uma paulada Lembrando que a segunda partida do Alan em esconde-esconde e a primeira, quando ele estava escondendo, ele morreu em 2 segundos Então Alan, tenta abrir uns 10 segundos Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, 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 né? Tá alto, tá alto, o Spock não vai Vai, vai A gente fala isso, mas o Spock andou treinando aí no esconde-esconde Agora, já sou profissional Eu tô vendo os outros O que? Não queria falar nada Profissional Não, não é o Spock, então tudo bem Eu tô com medo Gente, eu tô com medo de morrer O Peck, eu não sei que eu... Quer dizer, eu não sei não É meu amigo, filho Você é meu amigo Vem cá, meu amigo Você não é meu amigo, não, filho Peck, eu vou atrás de você Eita Espera aí, cadê o... O Alan, cadê você? Fala onde você tá pra gente Amigo, um cara que se esconde nunca deve ser achado Não, mas é porque eu tô filmando Tipo, daí você fala Ai Peck, ele tá chegando aqui Peck, ele tá chegando aqui Peck, um pocão Ah, amigo, eu não posso falar de escondido Muito bom, imaginei o Peck assim com uma camerazinha Oh, Peck O que? Olha aqui eu Aonde? Eu tô lhe vendo, eu tô lhe vendo Eu vou ia Vou ia Tocou, galera, tá atrás de mim Eu tô indo, Celbit Eu tô indo pra você Você vai vir, você vai vir É difícil, é um caminho trilhado Não, não, mas tem que tá aí Eu sou trilhado Tomei o Dibre, Tomei o Dibre, mano Tomei o Dibre da Fera Nossa, eu tô no lugar Ah, tá, sim Vamos lá, então Celbit, eu tô no lugar Muito sem trilhamento Eu vi, eu vi, eu vi Meu Deus, eu tô no lugar Sem trilhamento nenhum Peck Nossa, confundiu com o Felpis Beleza, eu não vou lhe ajudar É que o coração bate igual Que que é isso? Não acredito O cara sabe o ritmo do coração Não, eu vi Que que é isso? Por que você me Sai de perto Você vai me denunciar Eu não vou não Eu vou falar Celbit, vem junto comigo E com esse homem Que disse ser o Alan Eu não consigo sair De onde eu tô Eu tô preso Alan, me ajuda Alan, me ajuda Peraí, onde vocês estão? Onde vocês estão? Amigo, você é meu amigo? Eu sou, eu sou, eu sou Ah, então tá Achei, Autentic Ah, eu tô com os dois amigos ali Você tá me denunciando Como atira isso? É só você pegar E tá com o botão direito no chão Clica no botão direito no chão Vem cá, Autentic Vem Aperta o TF4, Alan É assim que você solta o míssil Comprovado Ai, que legal Vou tacar um aqui Ô, Celbit Você consegue vir pra cá Celbit Fazer o translocal Nossa, Autentic Já foi Ô, Autentic Você não é o bonzão, meu inimigo? Alan, Alan Oé, que eu sou Projeto Segura Alt F1 Até o F6 Ô, você é tão engraçado Tem o Alan aqui Ele é youtuber de jogos, sabia? Jogos não, de games, Peck De games De gamers Verdade Cadê o Cébio? Você tava vendo pra cá Eu tava enunciado Eu não sou louco de ir aí Vocês estavam denunciando a posição Eu tô Não tô denunciando a posição O Alan tá denunciando Ele, ó Depois eu morro Ele fala Ah, o Alan morreu Ai, caramba Lalalalalala Mike morreu de altura Por causa de alguém Ou você caiu mesmo, moço? Eu caí, eu caí Droga Eu tô com uma Intercepta Ah, já achei Deixa pra mim, Spock É meu Então vai, então vai Vai que é seu É problemas pessoais Que eu tenho É, o Tentic Ó, Tentic Você não é um amigo, vai, não? Diga uma coisa pra você Você entrou numa fria Vai, 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 boa O quê? Quem entrou numa fria? Você entrou numa fria, Peck Ele vai te de braço, Tentic Ô, vocês não... Nossa, eu peguei essa dica Peguei Ô, Peck, você não entendeu? Eu não entendi, não Nenhum o Alan entendeu Ele tá em silêncio Eu não entendi Vocês não entenderam, velho Onde vocês estão? O que? O que? Eu não sei o que significa Não conheço Ele vai atrás de novo Eu sou Vai, vai, vai Vai, Spock Pega aí Eu vou pegar ele aqui dentro Eu não sei Escapei da fira Ah, não O Spock A gente desbrou, velho Nossa, a gente desbrou O cara matou o português Ele tá seguindo as caras Que desbrou Nica coisa Que desbrou Foi o português, né? Caraca, mano Ele é desfixo com fogos Eu tô com medo Eu tô vendo um homem Se aproximando da minha Olha, eu tô vendo um jibre, velho Olha lá Não tem como Alan, cadê você? Nossa, galera Deu o jibre mais poderoso Caraca, mano Ele se calocou nos fogos E correu, velho Nossa, eu sou o ninja das trevas Caraca, o Spock não capturou ninguém ainda Ou é que eu sou minha? Peguei o autêntico Ah, não, não O Spock Ah, que o autêntico tá sem o nick Como que você perdeu o Mike, Spock Meu, eu te joguei em cima dele E você não conseguiu Deu o alé em dois Deu o alé em dois É que o Mike Bota o autêntico nick aí Quando você tiver tempo, moço Porque ele tá sem o níquel Você mesmo é o autêntico Esqueci eu, né? Ei, o autêntico Tá se tranzinho, ó Desconta a dois minutos do relógio aí Verdade, verdade, verdade Vocês viram que no calendário A contagem é de dez minutos Ainda falta dez pelo jeito Caraca, velho Ah, tem um relógio enorme na foto Oh, Spock Tá todo mundo numa fria ali dentro Oh, eu não acredito Oh, na moral Eu me escondo aqui Igual o mestre da camuflagem E os caras vêm me estragar Não, não vai mais comigo Eu não quero mais participar disso Oh, Batista Eu cheguei Ele tava aqui pulando, ó Batista Na moral Esses caras tão tudo aqui, ó Vem pegar esses mano aqui que, ó Esses mano Vem pegar esses mano Mas, ó, Alan, você nem foi ferro, meu Tá queimando Os caras destroem meu freezer, meu Oi, Spock, Spock Eu fiz com tanta força esse vídeo Fica aqui olhando eles dentro do freezer, mano Vai lá, vai lá Opa, galera Opa, é o começão aqui, é Sobe por trás Não, cara, que me desce em paz Eu duvido vocês jogarem alguém daí de cima, velho Não, não é Galera, galera, ó, é o seguinte Alan, por favor, proteja É o BBV sacrifício Vocês tem que escolher uma pessoa pra jogar daí de cima É obrigatório Ah, meu irmão, você não pega os mano aqui, não Tá sempre querendo fazer traição, né, velho Até quando ele não pode É verdade É sério, mano Meu Deus, o Alan, cara Mano, você tá aqui em cima no freezer também com a gente, meu amigão Você tá aqui também? O que você tá fazendo, hein Você sabe que a gente tá aqui? Você não é meu amigo, não? Amigão O cara que denunciou os manos aqui vai ter que ir pro sacrifício, mano O cara que denunciou os manos aqui vai ter que... Para de estragar amizades, cara Vem, Alan, vem Quem que é esse cara aí embaixo? Só porque eu sou... Tô eu, vem Faltam quatro minutos, galera Quatro minutos pra acabar Ô, Mike, na moral Como é que você fez aquele parkour ali pra baixo, velho Ah, amigo O ninja do parkour, né, Peck Escapete dois, filho O Alan tá preso Ele não sabe sair do lugar Ele tá empurrando Bate me na roda Deixa eu tirar o cedo aí, Alan Para, gente Para, gente Eu vou ganhar Oh, eu vou ganhar Para Ô, tá louco Ele tá lá, do dia, dele Para, gente Eu não tô preso Eu juro Eu consigo O seu mas tá vendo o Alan daqui? Eu tô no lugar secreto É o seu lugar secreto Onde é? Tá gravando ele? Grava ele O Alan, lembra que eu falei onde você tá pra outra Eu tô gravando agora. Tô esperando o autêntico, fi. Cê não tá ligado. Ó o autêntico subindo ali, galera. Ó o autêntico subindo lá. Vamos lá, vamos lá, atrapalhar ele. Não, gente. Ele tá muito congelado pra ter bolinha de neve. Ó, eu vou finalizar onde o Alan tá. Solta o foguete pra confundir. Confundir a mente dele. Meu Deus, muito foguete. Tô confuso, vou pular. Joga o vidro, joga o vidro. Duvido alguém falar que vão me derrubar, velho. Eu tô me camuflando aqui nos fogos, meu amigo. Eu sou uma festa. Ô Alan, seu olho tá dentro de vocês, vai que eu me camuflo? Eu pego, eu tenho que estar aqui, pego. Eu vou te derrubar daqui. Vai, vai Alan, derruba. Não, eu não sou traidor assim. Peraí, não, não. Eu tenho que estar quebrando aqui, ó. Eu tenho que estar quebrando. Já parou. Oh, Peck. Vámonos. Eu quero te matar, é sério. Não, eu também, eu também, eu também. Tá assustando? Falta dois minutos. Galera, alerta amarelo, alerta amarelo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, o que vem pra cá, Mark, tá guiando ele. Aí depois vocês falam de mim procurando, hein. Ô Mike, ô Tente, pode ir pro próximo. É lógico, mano. Vamos passar uma partida. Vamos passar uma partida, gente. Vamo, 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 vamo. Já acabou, já volto com o tempo, Mike. Dois minutos? Falta um minuto e quarenta. Um minuto e quarenta a gente vai viver, hein. Eles vão descer, Spock. Peraí que ele tá chegando. Alan, você tá pronto, Alan. Peraí que ele chegou. Peraí que ele chegou. Peraí que ele chegou. Aí, vem, Authentic. Entra aí, Authentic. Olha aí. Alan. 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 Ele entrou. Olha aqui, Authentic. Eu tenho uma espada. E eu não tenho medo de usá-la. Ó Spock, eles vão pular. Ai, meu Deus. Vai, vai. Vai que tu não tem como voltar mais. Relaxa, relaxa. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Gente, need back. Gente, eu não tô mais do lado. Eles pularam pro continuador, Authentic. Estão dentro. Fala, meu irmão. Fala, meu tio. Fala você, meu tio. Ai, caramba. Fala. Morreu. Matou ela que ele tá vivo ainda. Vocês não pegaram ela. Peguei, vai embora. Paca. Paca, vai embora. Eu joguei ele. Muito obrigado, Alan. Morri. O selmo está no edge. O selmo está no edge. Atrás da cadeira. Droga, droga. Eu me fui. Eu não sei quem é meu amigo. Quem não é. Mas você, eu bati em você. Bateu não, bateu não. Eu caí, eu caí. Ah, já era, fi. Ah, 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos e o sonho. O sonho de ser o campeão do esconde-esconde. Caraca, o Alan tá no mesmo lugar. Caraca, o Alan tá no mesmo lugar. O sonho de ser o Messi, né? 20 segundos, 20 segundos. Ele tá no mesmo lugar. Ele tá no mesmo lugar. Me chamem de camaleão. Eu vi a Authentic. Eu vi essa, hein, Authentic. Me chamem de camaleão. O que foi isso? O que foi isso? Por que? Não, o Alan ganhou. O Alan... Olha só quem ganhou. O Batista, o Alan, o Zelun e o Selbit. Batista. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Nossa, gente. Na moral, a minha visão... Na moral, a minha visão foi tão boa. Mas onde você tá pra ter essa visão? Deixa eu te ver. Deixa eu só pra imaginar. Deixa eu ver aqui. Olha isso. F5 duas vezes. F5 duas vezes. Eu vi tudo, mano. Isso aqui é bom mesmo. Eu nem sei como sobra aqui. Nem eu também. Enfim, galera. Vamos pra segunda e última rodada. E, galera, na última rodada que vai procurar vai ser o Zelun e o Batista. Eu tô junto com o Authentic. O Alan e o Selbit são uma dupla. E a outra dupla é o Spock e o Batista. Pula na teia. Foi, 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 bora. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. O mestre do Esconde, esconde. Vem comigo. Não, pera. O Platão e o Selbit. O Fitch, que vem o Fitch. Estou chegando. Fiquei, fique, fique. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não sei onde a gente pode ir. Peraí, eu sei onde a gente pode ir. Calma aí. Eu não tô te seguindo. Pega, vai. Peraí, o plano do Lodeiro parece que é o mesmo que o Mike. Ô, Mike, você vai mudar muito o seu plano. Não, não. O plano é diferente. O plano não me parece ser igual. De novo, como que você sabe? Você não sabe nem qual é o meu plano. Eu vou atrasar a dupla. Não, não, não. Sobe ali, sobe ali. O Authentic vai me batendo aqui, ô, Mike. Boa, Authentic, continua. Não, não, Authentic. Estou subindo aí. Estou atrasando a outra dupla, mano. Pô, isso ainda, ainda. Ai. Vai logo, Authentic, se esconde. Não. Authentic, sobe aqui, Authentic. Eu dou a minha vida pra você. Ai, meu Deus. Eu me perdi aqui. Onde é que é pra ir? Ah, não. Authentic, vem cá. Seu parceiro está atrapalhando a gente. Authentic vem pra cá, Authentic. Ah, não. Ah, não. Pera aí. Ah, não. Tá todo mundo aqui no mesmo lugar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Falta pouco, falta pouco. Ah, os caras já estão se desentendendo aí por si só. Calma, não sei onde você está. Ah, tá. A gente nem vai precisar fazer nada. Eu estou subindo, estou subindo. Vai, vai, vai. Aqui. Galera, só que... Ah, não. Ah, não. Vem na pardinha aqui, ó. Segura na pardinha. A fera saiu, a fera saiu. A fera saiu, a fera saiu. 10 minutos contando. Ah, a fera saiu. Falhou. Ô, mano. Authentic. Eu vi uma ali, Zenone. Vem cá. Aonde? Vem Authentic, Alan? Tô voltando, tô voltando. Cadê você, Mike? Cadê? Boa, boa, boa. Ah, já vi, já vi, já vi. Vem Authentic. Cadê você, Authentic? Vem, vem, vem. Condenado à morte perpétua. Vem Authentic. Não. Ah, mano. Eu estou pronto pra fazer. Para Authentic. Opa. Authentic me derrubou, velho. Ô, Peck, cê me ama. Não é, é porque minha dupla sumiu. Vem cá, vem cá, vem cá. 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 Meu Deus, eu não acredito que... Eu não consigo, Peck. Alan, Alan, Alan. A gente só sobrou nós dois, Alan. A gente foi tirar do lixo. Alô, aqui, ó, aqui, ó. Mike, desculpa. Tive que transformar. Galera, eu posso... Eu tô sozinho nesse mundo. Eu tô com frio. Tá errado, Peck. Aguenta aí. Ai, não tá agora. Aí, o Falciane morreu, ó. Não, Zeluny, por favor, meu amigo. Zeluny, te dou um beijo. Então, não. Batista, olha aqui atrás. É uma dupla de dois. Só vem. Uma dupla de dois ali. Uma dupla de dois ali, ó. Deixa eu ver os dois de fazer isso. Uma dupla de dois subindo na escada, Batista. Olha uma dupla de dois. Não, Zeluny. Olha uma dupla de merda aqui. Olha a dupla de dois ali subindo. Olha lá. Eles spawnou uns monstros aqui dentro, cara. Batista, é só a chance. Eu não vou sair daqui, Batista. Mas eles vão perder eles, Batista. Se você não for agora. Fica aí. Ô, Peck, deixa eu explicar por que eu não cheguei rápido. Por que? Eu e o Mike, nós tínhamos um assunto a resolver. Eu não podia deixar ele se esconder, mano. Porque eu queria que ele morreu. Pô, quem tá voando ali, meu? Para de voar, gente. É, eu tô... Eu morri, eu morri já. Ai, não, mano. Como vocês falam de cara com ele? O que é isso aqui? Traslocação. Vai. Pegar todo mundo agora. Trasloca, transloca, vai. Pegar todo mundo. Ai, para, 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 Zeluny. Você nem sabe o que você tá fazendo, Zeluny. Você nem sabe o que você tá fazendo, Zeluny. Não sai. É, meu parceiro. Sai do percó. Sai do percó aqui. PEC, obrigado, Mike. Não, Patiça. Eu, como seu parceiro, só falo corre, mano. Não, Patiça, mas não. É, PEC, estamos chegando no impasse. ZELUNY, você nem sabe o que eu tô fazendo! Ih, pegou o autente agora. Vem, vem. Vem, vem. Vem, queria um homem, queria um guerreiro, um guerreiro que olha a lâmina. E a lâmina é que corta o fio da navalha, meu amigo. Zeluny, você não sabe o que você tá fazendo. Você tá cometendo uns erros. Tem alguém andando com um cavalo ali no meio Vou pegar, vou pegar Vou pegar não Não vou pegar Eu nem consigo enxergar dentro desse cavalo Ah não, o Beck não girou Não dá pra enxergar dentro desse cavalo Beck, vou tacar a posição de velocidade em você Calma aí, mano Sei do cavalo, mãe Morreu Tinha um cara no cavalo, isso não pode não O meu cavalo não pode O cara é o mestre das beias feras Por que não pode um cavalo? Por que não pode um cavalo? Você vai procurar a galera com um cavalo Porque é um cavalo também Pega, pega, não é Não é o melhor oético Eu sei onde o céu é onde o Alan também O mestre do silêncio também Meu amigo, eu não falo nem que eu me escondo Eu falo que eu já sou um bloco, parto no cenário Eu tô vendo ele Ah não, o Batista Eu vou ser um cara quadrado, nunca vi mais quadrado Você pegou um bloco sem querer, devolve aí Foi você que fez a arte Eu sei, eu sei Eu tenho que colocar de volta Nossa, que ladrão, meu Ó, ó, ó No parágrafo 20 do escondisconde diz Se alguém pegar o bloco, é desclassificado automaticamente e perde Ó, não, mentira Tem que ir com uma batalha de rap E é banido E é convocado uma batalha de rap Ó, caramba, mano Eu lembro do parágrafo 4, que era o não me importo É muito bom criar um parágrafo Eu não me importo, né É muito bom Vamos criar uma batalha de funk também O parágrafo 4 vem, tipo, depois do 20 Galera, vocês já ouviram falar do cavaleiro sem cabeça? Olhem um cavalo andando no meio da sala sem controle nenhum, velho Nossa, perdiu a cabeça Falta pra eu ganhar, só pra confirmar? Falta uns 50 anos, amigo Pra você ganhar, nunca, mano Porque você não é vitorioso Falta quanto tempo, Mike? 3 minutos 3 minutos 6 ou 3? 10 6 6 6? Putz Ele está ali naquela gaveta de cima, acertou Pô, eu vou pegar um café aqui então, mano Pode ir, pode ir Tá tranquilo Nossa, ele é snob então, né? Você subiu aqui, ô, Mike? Quando o cara nasceu com o parkour no pé esquerdo, não dá Parkour no pé esquerdo Até parkour é um objeto, né? Parkour é um objeto O cara nasceu Na moral, quando eu nasci, eu já pulei na cabeça do médico Porque era quadrado Olha, olha a abóbora, a abóbora, a abóbora cavaleira, mano Nossa, pior que eu vi, mó da hora Gente, o cavaleiro Gente, mata o update, que por favor Eu vou matar agora Ele está ali na cabeça do Pluto Eu já morri, já, velho Agora eu sou uma abóbora no meio, em cima de um cavalo, velho Correndo no meio do mapa Peraí, galera, vê se o authentic, ou não O selby está numa lixeira, que eu vou olhar se ele está naquela prateleira ali em cima Putz, vai que ele está no canal do Alan, caraca, a gente não pensa nisso aí Então, não esquece que é uma dupla, eu e o Alan, então os dois maiores lixos da internet Ah, amigo Ah, amigo Faz parte, né? Faz parte, né? Caraca, putz, eu não sei o que eu falo, eu não consigo voltar na burrica Pois é, velho, na ambulância Calma aí, na ambulância, no freezer Aqui tem muito... Caraca, gente tem com a ambulância Eu acho que ele saiu aqui nesse negócio aqui em cima Ô, tem um cara andando um cavalo mesmo Não, nada Eu não estava caindo usar hack ali, ó Não sei se vocês perceberam, né? Ô, selty, manda até onde você está aí Calma aí, eu estou mandando até o pro Alan falando informações religiosas Falando informações religiosas, como assim? Boa, boa, acho que assim está bom já Cara, salmo 14, Alan Assim está perfeito, assim está perfeito Eu diria que nós somos como um Mike, eu estou vindo aqui e não estou vindo Como um pedaço de... Acho que eu sei onde eles estão Aonde, aonde, Mike, aonde? Ah, não estou não Na moral, né, Alan? Eu vi eles aqui perto da gaveta Na moral, na moral, Alan, como assim, velho? Eu não sei nem o que eu falo, só sinto Nossa, foi profundo, hein, galera Ô, você está vendo aquele vaso de flor lá? A gente não está lá, não Eles estão lá sim, eles estão lá sim Se você quiser, eu vou lá só para te dar Nem que o brilho dela não se consiga um para não Ó, o batata está apaixonado, hein? Pô, cadê? Cadê eles? Eles não fizeram transculocação para fora Porque eu fiquei aqui fora o tempo todo Eles estão perto das gavetas, em algum lugar Peque, peque, peque O cavaleiro chegou, mano, olha para trás Então vem Pode pegar O cavaleiro? Pega Ai, eu arrebato meu cavalo, mano Sumiu O Authentic, ele já foi pego ou não? Já Já Olha, ele está verdinho É que ele está verde? É porque... Ih... Ah, então vocês são os sinalistas aqui do prêmio? Nossa, então Qual é o prêmio? Eu diria que ganhamos Porque, tipo, né, os últimos... Falta 3 minutos, Alan 3 minutos 3 minutos Pô, onde eles estão, galera? Eles estavam aqui perto das gavetas Eu vou na cozinha aqui, então Dá um rolê aqui, velho Calma aí Mano, eu descobri onde o Cellbit está, mano Agora Eu vou te mandar por Tell Manda por Tell pra mim também Eu duvido... Cellbit, duvido de você me mandar por Tell Onde você está, velho Ah, você duvida? Duvido Tá, Tell Você fala lá no meu quarto, mano Autêntica Eu estou Eu estou onde o sol não bate água Fala assim Caraca, onde eles estão? Sumiram, velho Mano, mentira Que eu já olhei isso Cellbit Espera Eu quero o mapa aí Já, mano? A gente está aqui dentro A gente está aqui dentro Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim Toma aí Ô, cadê eles? Eu estou procurando Manda pra todo mundo Manda no público Não dá Porque se eu mandar público Todo mundo me pega, né? É, eu mando, então Alguém olhou dentro do garfo, já? Alguém jogou no celular? Mandei, Michael, onde eu estou Ô Cellbit, encaminha o e-mail pra mim Mas, cara, eu já olhei Vocês dois olharam já? Eu falei que eu já tinha olhado aí, mano Ô Cellbit, encaminha o e-mail aí pra mim Ele fica a mil e-mail, tá ligado? Ô Ô, eles devem estar desligados Manda depoimentar no meu orkut lá Pra lá não te chamar Eu mando um scrap, mando um scrap Eu mal conheço, mas já considero Eu já sei que eles estão no fogão, eles estão no fogão, eles estão no fogão Como você sabe? Eu já fui lá Eu já fui lá Não foi não Trairão, trairão Tem vários cavalos ali É sinal de quem está lá Como você é raiz? Como sobe? Mano, não tem como Ai, ai, boi Ai, galera, um minuto e meio Ali eles não conseguem ver Não tem, não tem igual Ah, beleza Mike, já são onde eles estão Mike, já são onde eles estão Estão na saída de ar do fogão Sério? Sim, é um dos lugares mais altos Ô, mano, como é que faz aqui, velho? Ah, que o Alan subiu aí, velho 50 segundos, eu acho Por aí Ah, não, caí, velho Mike, vamos lá, Mike Não tem como chegar lá Eu não tenho tempo Eu tenho tempo Vai me cair Não tenho nem esse plano de começar pra subir aqui Mike, mas se eles não estiverem lá Aqui, ó, Mike Vem cá, volta lá em cima, mano Qualquer coisa, só pega um stickzinho e bate, mano Ô, se eu te falar que eu tô sem stick 40 segundos Não Eu acho que tem uma saída de ar do esconde-esconde Não, do fogão Caraca Caraca Saída de ar do esconde-esconde 40 segundos, Mike 40 segundos Ficando aí 45 segundos é um sonho Vê se eles tão lá, vê se eles tão lá pelas barbas do profeta Manda trazer a taça já pra nós O Alan realmente acha que, tipo, tem um campeonato e ele vai ganhar a taça Ai, eu sei onde eles tão Pega que ele tá nesse negócio vermelho aqui Aonde? Tem vários negócios vermelhos Não vai dar tempo Vai entrar lá, pra lá, pra lá, pra lá Só fica, só fica, só fica Aonde, aonde, Mike? Quanto tempo, quanto tempo? 500 segundos Ai, cai Ah, eles tão dentro do armário, né, velho Sai do armário, Celt Acabou Acabou, droga Acabou, ganhamos Acabou Aê Nossa, eu tava aqui perto Você tava do meu ladinho, Pé Quem já tava do meu ladinho Eu vim aqui, eu pulei ali embaixo Eu não vejo isso e eu creio Nossa, galera, eu fui subir pra seda de ar Eu passei por ali, eu pulei por aqui, eu vi por ali Nossa Viram no esconderijo do camaleão quântico Ai, ai Mas, galera Foi muito bom isso aqui, hein Mas, galera O vídeo de esconderijo já ficou por aqui Se você gostou, deixa em favorito E confira na descrição pra ver mais informações, né, Mike? Isso mesmo, galera Então, bá Um like Tchau Falou